Acabei de levantar da cama, a Clara já tomou o café da manhã, o Mário também tomou o café da manhã e eu estava na cama, curtindo a cama mais um pouquinho, a Sofia também ainda está na cama e eu preciso tomar aquele bom café para poder dizer, acordei para a vida. Hoje eu acordei pensando na vida, hoje é sábado, sábado dia 1º de setembro, hoje eu acordei pensando na vida, deixa eu terminar aqui meu cafezinho, para não poder acordar para a vida e a gente conversa mais. Ai divas, enfim, tem que levantar, tem que acordar para a vida, porque atrás vem gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu vou colocar água nas minhas plantinhas, que elas estão começando a florear outra vez, estão ficando tão bonitinhas outra vez e eu vou colocar água nelas e eu mostro já já a vocês, porque não dá para me colocar água e segurar a cama. As plantinhas tomaram água, agora sim elas estão felizes, aquelas ali do cantinho estão florindo outra vez, aquelas ali do centro, da mesinha de centro do sofá também está florindo outra vez, essa daqui, ela está começando a cair os pétalos das flores, mas enfim, eu pelo menos já a goei. Olha, as plantas do jardim, do jardim da frente e do jardim lá de trás, deixa eu passar para me mostrar. Essas plantas, não sei se dá para vocês perceberem que elas estão molhadas, olha aí a água caiu, porque elas têm um rego automático, por isso que eu não estou que ficar aguando elas. Tem ali também, tem aqui, mas ela tem o rego, aí tem o rego automático e eu não tenho que ficar aguando. Não deixei elas aqui. Aqui está frio, ui! Essas outras aqui também do quintal, elas também têm um rego automático, então eu não tenho que estar aguando elas. Se eu tivesse que aguar elas todos os dias por amanhã, não me importaria, porque isso acaba se tornando uma rotina prazerosa. E como eu gosto de plantinhas, então eu não queria nenhum problema, só que como tem o rego automático, ele agoa durante o dia duas vezes, sim, agora por amanhã e mais tarde, parece que é duas horas da tarde. Duas horas da tarde, eu acho que é, ele também, ele dá uma regada nas plantas e à noite, 11 horas da noite, ele rega outra vez as plantas. Enfim, quando meu pai estava aqui, meu pai sabia que tinha o rego, mas mesmo assim ele me dizia, minha filha, eu quero uma mangueira que eu quero aguar as plantinhas. Ai, divas, acho que eu vou tomar mais um cafezinho pra eu não poder subir e passar umas roupas que eu vou lá em cima, tá? Uma verdadeira bacharia. Hoje eu lavei até uns tênis que eu tinha aqui por lavar limpinho, sim, eu lavo na máquina os tênis. Agora eu vou colocar pra lavar os panos de limpeza, esses são os paninhos de cor, paninhos de limpeza, vou colocar também esse jogo americano pra lavar. E aqui que é o cesto onde eu coloco pano de limpeza, pano de cozinha, pano de limpeza da casa. Nesse cesto não tá muito lotado, quase não tenho roupa pra lavar, aqui é uma cortina, essa cortina eu só vou lavar quando eu for colocar ela, porque eu lavo e coloco ela diretamente no lugar. E esses eu vou colocar pra lavar agora mesmo. E aqui tem os panos de prato, os panos de prato e os panos de brancos de limpeza, que eu vou separar agora. Panos de prato, paninhos de limpeza branco, eu gosto de separar tudo e fazer tudo direitinho. E eu vou colocar primeiro os paninhos de limpeza de cores pra limpar, pra lavar. E aí... E aí eu vou colocar os panos de prato e de molho. Eu gosto de colocar os panos de prato e de molho na água morna. Tô no vídeo! Aqui eu tenho um balde com água, coloquei o sabão, a água já tá morna. Não é quente, não é fervendo, aquela água fervendo não é só morna. Aí o que que acontece? Eu gosto de ir tirando o grosso dos panos de prato, tirar o grosso, é nada mais que fazer isso. Os panos de prato estão aqui, eles estão secos e aqui eu vou tirando. Eu molho eles. Esse daqui é de limpar os vidros. Faço exatamente isso. Em todos os panos de prato. Ultimamente eu não tô usando o que boa pra lavar os panos de prato. Na lavanderia aqui de casa não tem pia. Só tem a máquina de lavar roupa e a secadora de roupa. A máquina de lavar e a máquina de secar roupa. Aí eu tenho que usar a pia da cozinha. Porque os panos de prato eu acho essencial a gente fazer isso. Antes de colocar na máquina. Eu tava usando muito a que boa nos panos de prato. Eu não tava conseguindo era deixar os panos de prato. Em vez de deixar eles brancos, eu tava deixando eles amarelos. A maioria dos meus panos de prato estão amarelos. E agora eu tô lavando eles com bicarbonato e vinagre. Agora esses panos de prato eu faço o seguinte. Eu coloco eles aqui. E aqui eu vou deixar eles de molho. Uma hora que é o tempo que eu vou deixar os outros ali lavando. Aqui não tem que ir boa. Como eu disse, é só a água morna. E o sabão. Agora esses brancos de limpeza de vidro eu vou colocar em outra bacia. Aí como eu disse, esses paninhos de limpeza que são de limpar o box do banheiro. De limpar os espelhos. Eu vou colocar eles nessa outra bacia. Tá com a mesma coisa. A água tá morna. Porque aqui, a torneira daqui de casa. Se eu virar ela pra esse lado, a água fica fria. Não sei se dá pra ver direito. Olha, aqui tem um simbolozinho que tá sinalizando pra você virar pra cá. Esse azul significa que a água tá fria. E se eu virar pra cá, que tem um símbolo vermelho, significa que a água tá quente. Por isso que eu falei que a água tava morna. Porque aqui eu... Virada pra lá, como tá, a água tá quente. Virada pra cá, a água tá fria. E assim, a água tá... Nem tá quente, nem tá fria. Agora eu vou deixar aqui. Até que a máquina termine de lavar a água. Já vou colocar esse daqui também da semana. Como eu vou limpar com o zinho mais tarde, eu já retiro esse também. Mas esse eu coloco com os panos de prato. Olha quem vem ali. Dá uma boada da sua graça. Olha quem vem, olha quem vem, olha quem vem. Bom dia, baby. Não, por favor. Eu tenho tanta gastura disso. Bora parar? Você sejou minha sala inteira com essas coisas. Bom dia. Não, bom dia não. Vai, continua fazendo seus negócios aí, seus gatos. Não. Agora eu vou subir para o meu quartinho da escravidão. Vou subindo os cabides aqui. Todos esses cabides são do armário do marido. O que significa que tudo isso é roupa dele que eu tenho que voltar a passar. Camisas. Calfos. De todo mundo. Ai, deixa eu mostrar. A baré da chica. Deixa eu mostrar como é que está aqui a bagunça. Mas antes, deixa eu colocar tudo no lugar. Tudo no lugar. Só isso daqui no lugar. Porque se não ficou, não dá para mostrar. A bagunça aqui está assim, porque esses abrigos eu já lavei. Lavei aqui em casa. Eu não precisei levar para lavar na lavanderia. Eu lavei eles em casa mesmo. Eu acho que deu certo. Como eles são abrigos que não foram caros, caríssimos. Eu digo, não. Vou lavar aqui. Se estragar, não tem problema. Ontem eu passei bastante roupas, mas não guardei. Não coloquei nada no lugar. Fui passando e deixando aqui. Ontem eu deixei essas aqui por passar. Mas ainda tem todas aquelas por passar naquele varal. A lei errou camisas. E também tem algumas nesse outro varal aqui. Aqui também tem coisas que eu já passei. A lei tem coisas que eu tenho que colocar no lugar. Chegando é uma agonia. Eu detesto. Eu confesso que eu detesto entrar aqui e encontrar tudo assim. Mas não... Eu detesto fazer isso. Mas às vezes eu faço. Mas enfim, deixa eu cuidar. Deixa eu cuidar, porque senão o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Já melhorou aqui. Já guardei bastante coisas do que estava por aqui por cima. E agora sim eu vou começar a passar roupa. A primeira coisinha que eu vou fazer é... Duma limpar no ferro. Para tirar a poeira. A gente pensa que não, mas aqui também tem poeira. Vai ali botando a Sofia para ajeitar as coisas dela. E agora eu vou colocar água destilada. Eu gosto muito dessa que eu compro no supermercado Caprabo. Mas ela tem também no supermercado Eroski. E essa água perfumada. Essa daqui eu comprei no supermercado Eroski. Porque no Caprabo tem coisas que são Caprabo e Eroski. Mas graças a Deus que abriram um supermercado Eroski enorme aqui. Aí quando eu não encontro no Caprabo, eu vou no Eroski. Porque eu gosto dessa marca. Agora eu coloco para esquentar o ferro e começo a passar roupa. Essa daqui eu comprei. Legenda Adriana Zanotto Olha, divas, passei quase todas as camisas do marido, mas ainda ficou umas ali por passar. Passei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis camisas e ali ainda tem mais por passar, mas agora eu tenho que ir terminar de lavar os panos de prato e fazer o almoço. Coloquei a água do macarrão pra ferver, porque eu vou fazer um macarrão com salsicha, com molho de salsicha pras meninas que elas pediram, eu perguntei se elas queriam com atum ou com salsicha, que querem com salsicha, mas que coloque ovo. Então, ao mesmo tempo que eu coloco pra cozinhar, que eu coloco a água no forro, até que essa água ferva, aí o que que eu faço? Eu deixo os ovos cozinhando também. Quando a água começar a ferver, a água dos ovos eu deixo no fogo por mais dez minutos, porque eu gosto dos ovos assim durinhos. Os pratos de prato ainda estão ali, eu vou tomar um cafezinho, porque eu tô com fome. Vou tomar um cafezinho com uns biscoitinhos de leite condensado com maisena. Esse biscoito eu já ensinei, a receita dele aqui no canal, já mostrei como é que eu faço, mostrei o passo a passo. Se você seguir exatamente os passos que eu fiz no vídeo para preparar esse biscoitinho, você não vai errar. Não tem errada, não tem erro, amiga, não tem erro. Só tem que ter paciência. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. Hum, derrete na boca, delicioso. Aqui a salsicha, que vai cozinhar durante dez minutos, antes de ser, antes de colocar o molho de tomate. Agora eu vou preparar o meu almoço do marido. Eu tô esquentando aqui o azeite de oliva. Eu vou cortar os alhos. Fininhos. E depois eu vou colocar o pimentão. Isso daqui é pimentão assado. Que uns amigos do marido preparam e trazem pra gente. Mas isso daqui também aqui na Espanha é muito comum e você pode comprar. Só que a gente gosta desse que é do... Que é do Pueblo, que era a cidadezinha do meu marido, do povoado dele. Então esse é melhor. E aí eu coloquei pra descongelar e eu vou abrindo. Depois, em cima do alho, vou colocando aqui. E é uma delícia. E eu coloco ovos por cima também. Eu vou cortar os ovos em laminas. Os... Os alhos em lâminas. Olha, divas. Eu coloco os alhos assim, laminados. Eu gosto de cortar eles assim, laminados. Então, divas, eu abro o pimentão assim. E faço... Umas tirinhas. É uma delícia. Eu amo esse prato. Eu vou aproveitar que meu marido trouxe também uns ovos de galinha caipira. E fica melhor. Deixa eu lavar minha mão. Secau. Aí eu vou colocar aqui com os outros. Porque nos alhos laminados, que eu já tinha refogado um pouco, mas eu não refoguei muito, porque eu não gosto dos alhos muito refogados. Aí eu coloco as outras tiras. E vou deixar no fogo alto. Vou mudar de fogo. Durante uns 10 minutos. Mas antes eu vou tampar. Não, não vou tampar. Pensando melhor não, não vou tampar. Vou só mudar de forma. 10 minutinhos. E agora aqui, deixa eu terminar aqui o macarrão das meninas. Agora eu vou colocar os ovos aqui. Agora eu vou colocar, vou cortar os ovos assim, rodelas grandes, porque elas gostam mesmo dos ovos. Tem vezes que elas dizem que não querem, mas quando elas querem, elas pedem. Não vou colocar milho verde. Não vou colocar nada. Porque se eu não disseram que não querem, elas não querem. E é pra elas, eu vou ter que fazer tudo que elas bem querem. Vou pegar o macarrão. Antes eu misturo os ovos ao molho. Agora eu vou com o macarrão. Misturo tudo. E pronto. E na mesa eu coloco milho, desculpa, na mesa eu coloco queijo, pra que se elas quiserem, elas mesmas colocam queijo no prato. As minhas filhas gostam de comida simples, graças a Deus. Elas vão dar um trabalho. Agora eu vou aqui pros pimentões. Pimentões, pimentão vermelho. Aqui no pimentão, eu vou colocar um pouquinho de sal. E o marido me disse que tinha que colocar um pouquinho de sal nos pimentões, porque eu nunca coloco e ele sente sal. Agora eu vou usar ovos de galinha caipira. E já vou quebrar os ovos aqui em cima. Encaixar o fogo pra não queimar. Eu quebro diretamente aqui os ovos, porque eu sei que esses ovos, eles são novos, eles não estão vencidos. Então eu não tenho medo. Por isso que toda vez que eu faço vídeo de receita, eu sempre quebro os ovos já diretamente no liquidificador. Porque eu presto sempre muita atenção na data. Então eu sei que não estão vencidos. Agora eu vou deixar aqui no fogo médio pra não queimar, vou colocar mais uma pitadinha de sal em cima dos ovos. Ainda é capaz dele me dizer que não tem sal. Eu não gosto de comida muito saudada. Agora eu vou deixar durante uns 10 minutos aqui no fogo. Enquanto isso, eu vou preparar a mesa. O marido já veio, já comprou o pão. Ainda bem. Porque o pão é excelente pra comer com esses pimentos, com esses pimentões. Cortei dois tipos de queijo. Tomate. Pepino. E a gema tem que ficar molinha. Assim já tá ótimo. Ai meu Deus, que delícia. Um cheiro. Não queira não. E pronto pra servir. E agora eu vou levar pra mesa e a gente come. E até já já. Lançamos. Agora é a hora de organizar a cozinha. Colocar os toros de prato. Para serem lavados na máquina. E dar uma... Uma ordem aqui na cozinha. Olha, divas, aqui estão os panos de prato. Agora eu vou dar uma esfregadinha neles. Enxaguar e colocar na máquina. Música Já coloquei os panos de prato, agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o sabão no compartimento do sabão. Em cima do sabão, no mesmo compartimento do sabão aqui, eu coloco o bicarbonato. E nesse compartimento que é onde eu colocaria aqui boa, eu vou colocar o vinagre de limpeza. Pronto. Agora, eu fecho e coloco no programa que eu gosto de lavar as roupas. A corzinha tá terminando de cercar aqui, o chão. Tá linda, organizada. Cheirinho maravilhoso. Amo. Agora sim, os tapetes no lugar, tudo no seu lugar. Isso aqui é de colocar bombom, eu lavei e vou deixar ele secando. Baixei a persiana porque entra muito calor e eu não quero que essa cozinha fique quente. Os panos de prato estão ali, truando. A lavanderia tá... não tem... não tem. Apenas roupa suja, como eu já mostrei antes, os baldes. Aqui só tem aquela cortina que eu mostrei antes. Ai, eu adoro. Eu gosto disso. Os panos de prato já estão lavados. Olha como fica branquinho. Os paninhos de prato e os panos de... Como esse aqui, de limpar vidro, box, coisas assim. Olha como fica bem branquinho assim. E cheiroso. Não fica... não fica com cheiro forte do vinagre de jeito nenhum. E olha que eu não coloquei a maciante, eu não coloco a maciante nos panos de prato. Não coloco de jeito nenhum. Não coloco. Agora eu vou estender os bichinhos. Uma bacia de pano de prato. Cheiroso. Agora sim, divas. Agora eu estou feliz. Tomei aquele bom banho. Um cabelo molhado. Que eu estava precisando molhar a cabeça. Coloquei um vestidinho. Um vestidinho soltinho. Para ficar bem confortável. Um vestidinho que eu amo a cara do verão. E agora eu vou pintar as unhas. Eu vou pintar as unhas de vermelho. Unhas pintadas. Agora eu vou esperar secar. E eu pintei também as unhas dos pés. As unhas dos pés eu pintei de um lilás bem clarinho. Cintilante. Agora eu vou esperar secar e preparar a mereta. Sofia não quer sair. Faz dias que ela me pede para ir para a piscina. A piscina que a gente tem aqui perto de casa. No clube aqui perto de casa. E hoje quando eu terminei de fazer as coisas eu perguntei se ela queria ir. E ela disse que hoje não queria ir. Não está com vontade de ir. Então a piscina queria sair. Diz que não quer sair de casa. Claro que já saiu. Foi se encontrar com as amigas e com os amigos. Mas já já ela volta para casa. Porque ela brinca um pouco com as crianças. E depois ela volta para casa. E provisto eu não vou sair de casa. Então vou preparar alguma coisa para a gente merendar. O marido também não quer sair. Diz que se eu quisesse sair ele saia. Mas ele não faz questão de sair. A Sofia disse que nunca saiu de casa. Tomou banho e vestiu pijama de novo. O povo preguiçoso. E a merenda está pronta. Um cafezinho. A outra está ali com a bebê dela. Essa já é a minha cozinha que eu acabei de limpar. Você e sua filha vão limpar. Eu quero vocês fora da minha cozinha. O que todo mundo chama pancakes. Que por exemplo. Eu já tenho aqui uma receita de como eu preparo pancakes. Eu vou deixar o link aqui no box de informação. Mas para mim isso daqui é a boa e velha bruaca colega. Porque eu nasci e me criei. Chamando isso daqui de bruaca. Aí o povo querendo botar nome bonito. Pancake não é bruaca colega. Bora? E bateu aquela preguiça de preparar a janta. O que eu fiz? Fingi hambúrguer do Burger King. Porque a preguiça está grande. Eu acho que esse hambúrguer é o teu. Hambúrguer da Sofia. Que é o hambúrguer do meu infantil. Obrigada. Lavar as mãos linda. O meu hambúrguer. O meu hambúrguer. O meu hambúrguer. O meu hambúrguer é esse de frango. O long chicken. O meu hambúrguer. O da Clara. É o de King de Bacon. eu quero mostrar para as divas e para os divos batata que é do menu da Sofia coloca aí entre você e a Clara coloca ali e pedi os nuggets porque nós amamos e aqui veio a sacola deve ter vindo o brinde da criança e uma sacola dentro de outra sacola coroa coroa a bebida porque o da Sofia eu peço o menu infantil o da Noni que faz parte também do menu da Sofia a gente disse que eu era uma menina mas eu falei que você era uma menina e ketchup, maionese e moçada Sim, inclusive eu tinha pedido outra salsa e elas não mandaram, mas tudo bem Agora nós vamos jantar porque estamos com fome Diva já jantamos, aqui tem um boneco que a Sofia fez, dois bonecos Para os meus pais, olha, meu pai e meu irmão Vamos ver como é que ela fez, tem que ficar aí secando, já repassei a cozinha e agora vamos dormir E que amanhã a gente tem que acordar cedo Boa noite Boa noite e chame com os ángeles Se inscreva no canal E também se inscrevam em coisas da Sofia E se inscrevam em as minhas notificações E deixem no like E deixem no like Bom dia, bom dia, bom dia Isso sim é bom dia Domingo O meu café da manhã vai ser pão tostado com manteiga que eu amo, amo demais Há tanto tempo que eu não como esse pão assim, eu amo E assistindo um programa que eu gosto muito Estou mectando meu cabelo Nós temos hoje um almoço com a prima do meu marido que mora fora Ela mora aqui na Espanha E aí nós vamos nos encontrar com ela Em uma cidade aqui perto da nossa cidade aqui que a gente mora Mas eu já estou mectando meu cabelo Porque eu já sei que eu não vou poder fazer isso à tarde Então eu estou fazendo agora Quando eu acordei eu já mectei o cabelo E depois vim fazer as minhas coisas Eu vou tomar meu cafezinho Já tapiei a face, já arrumei o cabelo Coloca a colônia E vou terminar de montar o look Montar o meu look Cheirosa sempre Porque não existe nada melhor do que a gente estar perto de uma pessoa que seja cheirosa Seja um homem ou seja uma mulher O brinco que eu vou usar é esse Esse brinco é da Zara Da Zara Woman Eu estou tão acostumada a falar da Zara Home Que eu vou fazer um vídeo Agora eu ia falar esse brinco é da Zara Home Impossível um negócio desse Eu paguei nesse brinco 12 euros com 99 Com 95 centimos Olha que brinco lindo Vou colocar o outro Aí eu mostro o look final Pronto Divas Estou pronta Meu look final é esse Uma sandália E meu look é esse? Já mostro o seu Uma sandália que não é muito alta Com uma calça flare Jeans Sofia com licença Deixa eu terminar de mostrar o meu E eu mostro o seu Coloquei um cintinho Eu amo Eu amo essas calças flare Porque elas são cinturas altas Quer dizer Quase todas as que eu tenho Que são calças flare Elas também são cintura alta Tanto as que eu tenho jeans Como as que eu tenho de malha Uma camisetinha Uma t-shirt Normal O brincão O brincão ficou Barra barulho Eu amei E o look dela? Um vestidinho A gente é vestido Isso Colocou colônia? Não precisa cheirar Não precisa cheirar Passou menino Passou brinda E também Aqui eu levo Levo Tem dinheiro? Eu levo três batons Nossa senhora Mas pra que se arruma de batom? E Uma coisinha pra mim E olha os olhos Maquiadíssima Gente Eu queria levar paleta Mas como eu não tenho Não faz falta A gente só leva um batom Cata Tá linda Tá plena Tchau Vou mostrar o look aqui Que aqui dá pra ver melhor na luz Então é um look bem básico Mas essa calça Flair Deixa o look bem bárbaro E a bolsa que eu vou usar é essa Que eu posso usar ela assim Assim Ou Assim E aí Vamos lá. 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 Bom, Sofia está dormindo, está descansando o juízo. Estamos já chegando, estamos chegando, não? Estamos chegando já no nosso destino final. Por favor, tome a terceira salida em la plaza. Sim, senhora. Nós chegamos aqui no restaurante, chegamos, Sofia, Sofia já está comendo pão. Chegamos tarde para o café da manhã e cedo para o almoço. Agarrou o pão, disse que está com fome, nós chegamos cedo, fomos os primeiros a chegar. Vamos lá. 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 Salud. 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 pra missa, e um carro atropelou ele e um amigo dele, os dois da mesma vez. E... Tô aqui esperando notícias do Brasil, esperando que meus irmãos me digam o que tá acontecendo realmente. E por aqui eu vou terminar o vlog. Muitíssimo obrigada por assistirem. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!